Hoje nós estamos aqui na loja 2 da Zilli Veículos e dá uma olhada na quantidade de SUV que tem aqui. Tudo bom, Sidney? Tudo bem, estamos aí. Nós estamos aqui na loja 2, nós temos loja 1 que fica a 200 metros daqui, duas lojas na costeira, para melhor atender o nosso cliente, com espaço amplo e uma diversificação de veículos enorme. Então o pessoal de casa que está nos assistindo, repito, dois telefones, 3226-8888, 3226-8000 e o nosso site, que é o www.zillivehículos.com.br. O pessoal vem para cá, vai encontrar uma equipe maravilhosa, vai fazer o melhor negócio aonde? Aqui na Zilli Veículos. Edgar, segue as ofertas para o nosso cliente. Vamos começar mostrando um Aircross 2012, essa aqui temos duas unidades, esse 2012 e um 2011. Aqui temos uma Journey, Journey 2009, um veículo bem familiar, sete lugares, um carro com custo-benefício muito bom. Aqui temos uma Outlander, quem gosta de carro imponente, esse é um carro imponente, com teto solar, Journey 2009 GT. Top de linha, motor seis cilindros, muito bacana. Aqui para quem gosta de viajar bastante, é uma Hexton da Sang Yang, a mecânica é toda Mercedes 2009, veículo 2009, quatro pneus novos, toda revisada, a diesel. Então você que viaja muito, vai para a sua fazenda, é caro também, sete lugares, tem bastante família para carregar. Aqui temos uma Hexton 2009. Aqui nós temos uma Sorrento, Sorrento 2011, completa. Carro com todas as revisões feitas, aqui é um veículo que tem cinco anos de garantia, então você pode estar muito bem tranquilo e bem assessorado. Aqui uma EcoSport, um novo EcoSport, vejam, carro que quase não tem para se oferecer, é uma 2013, branquinha, carro com pouca quilometragem, de único dono. Como falamos agora que temos diversidade de produto e também de valores. Aqui temos um Civic, Civic ano 2000, então um veículo com valor barato, completinho, ar, direção, vidro elétrico, trava elétrica, completo. Clio, quatro portas, 2004, completo. Aqui temos então um 206, 2003, completo. Ar, direção, vidro elétrico, trava elétrica, custo-benefício maravilhoso também. Olha agora o salto que a gente dá, uma Saveiro Cross 2014, carro com apenas 10 mil quilômetros. Top, esse carro aí cabe assalentar que ele é top. Além de ar, direção, vidro elétrico, trava elétrica, ele também tem airbag duplo, ABS e bancos de couro originais de fábrica. Uma outra SUV, que é uma Captiva, Captiva 2009 Sport, é a quatro cilindros, a econômica, completaça. Carro muito bonito. Aqui temos então um C4 Palace, C4 Palace 2008. Na linha C4 nós temos 2008 manual, 2008 automático, 2009 automático, 2010 automático, exclusivo GLX. Aqui temos ix35 2012 automático, temos mais um Peugeot Kicksilver 2003. Aqui temos outra joia, um 3008 Grif, top com teto solar panorâmico, bancos em couro automático, top de linha 2012. Aqui temos um Uno 2011, Suzuki SX4, Mormai, linha Mormai. É um veículo pequeno, porém 4x4 integral. Então você que gosta de passear e aventura, o Niu útil ao agradável está aqui. Suzuki SX4 4x4 2013. Nosso telefone é 3226-800 e 3226-8888. O nosso site é www.zileveículos.com.br.